E começando mais um episódio de Nos Noventa, e hoje a gente vai dar uma pincelada ali também nos anos noventa, mas vamos falar ali de vários casos bizarros, vários casos, não só aqui do Brasil, mas pelo mundo, e falar com ela que está no podcast Modos Operandi, podcast de grande sucesso, não é mesmo, Blubiru? Hypadíssima, ela é super assim, que a geração Z, ela é do Modos Operandi, ela tem casos bizarros, ela faz transmissão na Twitch, ela assiste BBB, ela fez o L, fez campanha, ela é toda antenada, ela faz campanha para presidente, faz campanha para tirar o Gabriel, olha, ela é o sucesso. Desde já, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Mabê, boa na fé. Ai, que fina, gente. O Daniel reclama pro Mabê que não tem aplauso, eu falo pra ele, a pessoa não vai ouvir de todo jeito. Eu queria, eu queria, sabe aqueles aplausos fakes? Ai, eu peço, eu peço pro meu editor colocar, a gente pode até pôr, mas ele quer convidar a se animar, sabe? Ah, mas eu claro, eu acho, tem que ter um botãozinho. Eu vou dar um jeito. Aqui é um anglo de papis, tem um botãozinho. É, vai ter que ser um anglo de papis, você sabe o que é isso. Colocar assim, colocar de pertinho e mudar aquele aplauso fake ali do, né, eu sinto falta de um liminho aqui com a gente. Sim, é verdade. Essa coisa dos bastidores, né, é muito difícil pra nós. É verdade, é verdade. É não, o Daniel acha que qualquer coisa, é dois cliques que eu faço aqui. Mas eu não quero esquecer de falar nem de você, não. Mabê, obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado mesmo, prazer aí conversar com você. E a gente tem tanta curiosidade em saber, assim, sobre como surgiu mesmo ali o podcast, né, do Modos Operantes, que tá ali no Globoplay, né. E como que foi o surgimento do podcast e ali o convite também pra fazer parte ali do Globoplay. E também, claro, Netflix. Conta um pouquinho pra gente. Vou contar. Então, a gente começou a idealizar o podcast, né, o podcast sou eu, né, a Mabê Bonafé e a Carol Moreira, que era minha parceira, minha sócia, minha companheira aí nessa loucura que a gente inventou de fazer. E a gente começou a produzir, a gente começou a falar sobre podcast em 2018, né. Então, faz bastante tempo e quando eu propus, né, pra ela, era numa época que a gente tava muito viciada em falar sobre podcast de crime, desculpa, falar sobre documentários de crimes reais. Então, a gente tava assistindo alguns documentários, a gente ficava, tipo, já fazia uns dois anos, mais ou menos, que a gente tava nessa loucura, do tipo, ah, você viu tal coisa, ah, não sei o quê, aí no episódio 3, sabe, aquela coisa toda a gente ficava conversando muito sobre isso. E eu tinha muita vontade de fazer um podcast, na verdade, nessa época, eu tinha vontade de fazer um podcast sobre mistérios, sobre lenda urbana. Eu não tinha pensado em fazer sobre crimes reais, não tinha passado pela minha cabeça. Mas aí, como a gente tinha muito essa coisa de conversar sobre esses documentários, eu falei pra ela, se a gente fizesse um podcast disso, sabe, porque a gente, tipo, é meio viciada, obcecada nesse assunto e tal. E aí, ela falou assim, você tá doida, a gente nem tem tempo, imagina, nunca, é difícil produzir um podcast e tal, não sei o quê. Eu, ah, pois é, né, enfim, acabei caindo nela, tô na dela também. E acreditarei que a gente não tinha tempo, né. E aí, meses depois, um dia, acho que ela tava bêbada, veio falar comigo, assim, de madrugada, ela, meu, e aquele podcast, não sei o quê. Eu, ah, e o que aconteceu? E aí, tipo, ela falou, meu, vamos, vamos, animou. E aí, eu dei uma animada também. Isso tudo foi 2018, né, só que o podcast só estreou em 2020. Porque, ela tinha razão, a gente não tinha tempo. Nessa conversa, nessa conversa, naquele desabafo de bêbada ali, ela com você, foi em 2018. Foi em 2018. Foi em 2018, e realmente só concretizou dois anos depois. Só concretizou. Valendo. Por que que aconteceu? A gente estreou no dia 1º de janeiro de 2020. Então, assim, pá, estreou em 2019, porque, né, a gente tá, estreou um ano depois. Mas, a gente levou esse um ano todo pra discutir. Nessa época, quando a gente começou a iniciar o projeto, a gente tinha uma terceira pessoa, que é a Bel Rodrigues. Maravilhosa também. Que ela fala muito sobre esse tipo de assunto. E nós três, é... Eu era amiga da Carol, o Carol conhecia mais ou menos a Bel, a Bel e eu não nos conhecíamos. Então, antes da gente iniciar o projeto, a gente meio que tinha que entender, né, o que cada uma tava pensando. E entender se a gente tava na mesma página, assim, se a gente tinha... Tipo, ah, mas como que a gente pensa em fazer isso? Como é que a gente vai abordar? Então, foram meio que meses nessa, assim, da gente ficar discutindo o formato mesmo, né? Porque uma coisa que a gente entendeu, assim, que com qualquer projeto normal, tudo que a gente define, geralmente, não é o que sai depois. Porque depois que sai, você começa a fazer, você começa a entender, aí às vezes você vai pra um outro caminho que você não tinha imaginado. Isso é normal. Faz parte do trabalho, do processo mesmo. Só que a gente queria muito definir ali no início algumas frentes, assim, algumas coisas. Então, a gente definiu que era o seguinte, né, pra... Na nossa cabecinha lá de 2019, 2018, as pessoas já conheciam as histórias. Elas não queriam ouvir uma pessoa contando a história. A gente ia assistir um documentário e falar sobre ele, discutir algumas questões do... Né, abordar alguns aspectos do documentário. E foi mais ou menos isso que a gente fez. Então, a gente dava uma contextualizada muito básica do que era aquela história, mas a gente meio que discutia e ficava conversando. Tinha um debate, a gente falava sobre aquilo e tal. Até que a gente foi ampliando isso, foi fazendo mais. De repente, as contextualizações ficaram maiores, a gente queria falar mais tempo sobre isso. E a nossa ideia, no início, era não ter um podcast semanal, porque a gente realmente não tinha tel. Então, a gente falou, vamos fechar numa temporada. E a gente decidiu fazer uma temporada de cinco episódios. Então, a gente só soltou em janeiro, porque a gente já tinha gravado todos os cinco episódios. Então, a gente ainda tava editando, tava organizando. Aí foi o tempo que a gente precisava pra ter tudo isso organizado e tal. Assim que a gente soltou, a galera gostou muito dos episódios. Só que as pessoas falaram, gente, mas eu quero que você conte a história inteira. Tipo, a gente quer saber a história toda. A gente não quer só a sua opinião sobre tal coisa. A gente não quer só essa parte. A gente queria a história toda. Então, uma premissa que a gente tinha lá no início, de, tipo, ninguém quer ouvir a gente contar a história toda pra todo mundo, sabe? Na verdade, não era. A gente acabou descobrindo que não era bem assim. Então, a gente passou a produzir episódios contando a história inteira. E eu acho que foi quando... E eu acho que é peculiar assim, que vocês contam, mas eu acho que ainda vocês mandem aquele papo de antes, que era a visão de vocês, né? Vocês sabem do caso? Viram algum episódio, algum documentário? Só que vocês contam, eu senti isso, bem assim, do jeito da fala de vocês, né? A percepção e a visão de vocês, né? É, a gente não é, assim, uma coisa completamente desprovida de opinião, né? Isso. Não é que a gente não toma lado. A gente, pelo contrário, a gente faz críticas, a gente aponta, a gente comenta. Às vezes a gente não... Às vezes a gente é mais neutra, às vezes enfoca mais num assunto. De uma forma geral, a gente acabou optando por fazer isso. Então, a gente contava a história do início até o fim, assim. E a gente pegava algum aspecto da história pra falar sobre ele. Então, se eu vou falar sobre o caso Eloá, né? Que é um caso brasileiro, que foi em 2000, que uma menina foi sequestrada pelo ex-namorado, e a televisão fez um sensacionalismo absurdo. Pra mim, mais importante do que contar esse caso, é fazer uma crítica ao sensacionalismo que a televisão, que a mídia fez, cobrindo essa história. Pra mim, não dá pra falar desse caso sem eu falar sobre isso. Então, não é o caso só do Eloá. É o caso do que a mídia fez no caso do Eloá. Então, eu sinto que quando a gente fala dos casos, quando a gente conta as histórias, é isso que a gente pega. A gente estuda, pesquisa, entende qual é o ponto de vista daquela história. Entendeu? Porque por mais que a gente conte aquele contexto... Ah, mas o que é importante saber disso, né? O que é legal? Porque eu acho que as histórias, mais do que falar sobre isso, a gente faz muitas contextualizações políticas, históricas, raciais. Então, são coisas que, às vezes, a gente ouve e fala assim, não, mas que absurdo isso. Mas, às vezes, é algo super comum nos anos 70. Às vezes, algo que ainda não era lei, alguma coisa que ainda não fazia parte do comportamento natural da sociedade. Então, são vários desses aspectos que a gente vai abordando, né? Ao longo desse episódio. E como vocês fazem pra escolher, pra definir o tema? Por exemplo, o caso do Eloá é um da minha época. Então, acho que era um que foi bem emblemático pra mim. Mas aí, quando vocês vão fazer, tipo, se relacionam, tentam ver qual vocês têm mais informação, ou qual seria mais interessante, qual talvez as pessoas nem conheçam. A gente tenta fazer um mix hoje, que é pegar alguns casos desconhecidos, alguns casos que as pessoas não conhecem, né? Alguns casos que não são tão hollywoodianos, casos que são de outros países. Às vezes, casos como o que eu acabei de falar aqui, não necessariamente, tipo, vai ter um aspecto muito importante pra falar sobre aquele caso. Mais do que o caso em si, tipo... Porque, assim, casos de homicídio existem milhares todos os dias. Mas o que a gente pode falar sobre cada um desses casos? Então, acho que a gente olha muito por isso. Tem também a familiaridade com o que você falou, né? Você mexeu com você muito, o caso Eloá, na época. Esse foi um caso que mexeu demais comigo. Então, eu sempre tive vontade de trazer ele pro podcast por conta disso. Mas eu acho que varia muito, porque a gente faz casos diversos, né? No início, a gente tinha uma lista, a gente pesquisava. Hoje, a gente faz um mix de várias coisas, que é os casos que as pessoas pedem, tem os apoiadores que podem votar no caso. Então, os apoiadores escolhem um tema pro próximo mês. Pelo menos um episódio do próximo mês é sempre uma escolha dos apoiadores. E também a gente vê, por exemplo, ah, vai sair alguma série sobre algum caso. Será que não vale a pena ir atrás e falar sobre esse caso e aí fazer comparação com a série? Então, como hoje, né? Como hoje em dia tem muita produção de conteúdo desse tipo, a gente também consegue olhar os lançamentos de podcast, de séries, de filmes e tudo mais e conseguir também colocar dentro do nosso planejamento. Mas não existe uma grande regra, não. É um mix disso tudo mesmo. Uma B. E assim, tirando o caso da Eloá, também eu acompanhei na época, também foi bem chocante, porque é o que você falou. Foi chocante pela cobertura, né? Foi uma cobertura, assim, desde o começo e... Nossa, bastidores e muita coisa em cima. Mas tirando esse caso, qual outro caso, assim, que te chamou a atenção ao longo das gravações? Alguma coisa que você não sabia da história acabou caindo ali pra vocês? Você lembra de alguma que você gravou e foi ao decorrer da gravação, assim, você foi lendo sobre... Foi te chocando mesmo? Eu lembro de vários, porque hoje a gente já fez mais de 200 casos. Oh, parabéns. Então, assim, é um número surreal. Até eu entrar aqui pra tentar olhar o número, mas eu não consegui, mas eu lembro que foram mais de 200 casos. E... Então, assim, é coisa pra caramba, né? Então, acho que tem... Tem vários casos que... Que mexeram comigo, ou que às vezes eu não conheço. Acho que os que mais são diferentes, porque tem isso também, né? A gente achava, a gente julgava que... Ah, a gente não vai falar sobre esse assunto porque todo mundo sabe sobre essa história. Mas acontece que a verdade é que ninguém sabe sobre as histórias. Essa é a grande verdade. Não porque... Ai, nossa, só eu sei, só eu e a Carol. Não. De forma alguma. Qualquer pessoa que se propuser a ir atrás de fontes e buscar, estudar um caso e pesquisar, vai ter um aprofundamento da história. Mas você saber pela mídia, pelo que o jornal falou, ou por notícias daqui e dali, infelizmente você não só, às vezes não conhece a história como completo, como às vezes você lhe conhece um lado que não é verdadeiro. E a gente sabe que às vezes viraliza muito uma parte, mas a parte que é a verdade não viraliza. Então tem vários exemplos, assim, por exemplo, eu acho que um que é mais famoso, não que é mais famoso, mas uns que são mais famosos e que todo mundo briga quando eu falo isso. mas é o caso do canibal de Garanhuns, né, dos canibais de Garanhuns, que tem toda aquela tour de que eles colocavam a carne das pessoas e faziam salgados com ela. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso foi uma coisa que eles, é tipo, uma, agora sim, tá? Faz mais de dois anos que eu estudei desse caso, então talvez eu não esteja, não vou lembrar direito, mas eu sei que, tipo, eu pesquisei tudo e, assim, o que eu pesquisei na época, o que eu encontrei na época foi que uma pessoa, enquanto estava questionando, enquanto estava interrogando uma das pessoas, né, que estava sendo acusada disso, ela acabou, tipo, fazendo umas perguntas meio assim, ah, mas não colocou pra tal coisa? Sabe, tipo assim, umas perguntas que meio pra ter a resposta que queria. Deu a pergunta pra duvidar, né? Veio que induziu. E tem gente que fala, não, ela deu uma entrevista, realmente ela deu uma entrevista falando sobre isso. Mas, ao meu ver, na época que eu pesquisei e tudo mais, de tudo que eu fui atrás, eu senti que foi muito mais uma indução, eu senti que foi muito mais uma coisa de querer polemizar do que, de fato, ser uma verdade. Então, pra mim, isso não é verdade. Mas, meu, não tem como você, deixa eu dizer, eu compraria uma briga com o Brasil inteiro. porque todo mundo fala que é isso. Não, porque eles eram salgados, não, porque não, não. E, no fim, tipo, essa é só uma das outras, uma das grandes nuances dessa história, sabe? Não é nem a parte mais importante da história, né? Óbvio, é uma das partes que chocam, que é chocante mesmo. Mas esse que é meu ponto. Às vezes, eu acho que ele é muito mais para chocar do que, de fato, trazer a verdade, né? Um exemplo que eu acho que eu talvez tenha até ajudado a corroborar com o mistério, mas porque realmente durante muito tempo foi meu mistério, é o caso da Elisa Leon, que é uma estudante canadense, né? Que apareceu morta na caixa d'água nos Estados Unidos, no Cícero Hotel. Leu e né, Bru? E tem um documentário, que o Rodrigueiro também usa essa versão. É, acho que usa essa versão. E quando eu fiz o caso bizarro, foi muito ali no início, ele é muito... Porque o caso bizarro é um programa, né? Hoje é um podcast, mas antigamente ele era um programa dentro do modo operandi em que eu trazia alguns casos não solucionados ou misteriosos, casos estranhos, assim, que não necessariamente tinham morte, mas que eram mais para o sobrenatural. E esse caso da Elisa Leon, hoje, eu não acredito mais em nada sobrenatural em relação a esse caso. Esse caso, pra mim, já foi resolvido, tá? Que é o fato de que ela não estava tomando o remédio dela, né? Ela tinha uma condição, que, de novo, não vou lembrar, minha memória é muito ruim, eu prefiro não falar pra não falar besteira, mas ela tomava o remédio diário pra tratar um transtorno mental que ela tinha. E ela não estava tomando direito esses remédios, né? Então, uma das grandes hipóteses é de que ela teve um surto, né? Psicótico, e ela, infelizmente, tipo, foi andando mesmo até a caixa d'água e, tipo, morreu afogado, teria morrido afogado lá. Não tem nada que comprove que uma pessoa fez alguma coisa, que foi assassinada por alguém. Tipo, quando você olha praquilo, tudo leva a crer, e acho que o documentário mostra isso melhor, de que não tem mistério, gente, foi isso que aconteceu, né? Eu sei que a família ainda busca resposta, tipo, pelo que eu me lembre, e que ainda tem muitas discussões, que as pessoas ainda ficam muito nessa, ah, ela tava agindo estranho no elevador, aquilo é um sobrenatural, é um fantasma, é um espírito. E eu acho que, muitas vezes, as pessoas usam dessas crenças pra não olhar pra realidade, sabe? A realidade que é simples, é uma realidade que foi uma tragédia, né? Foi uma coisa trágica, uma menina jovem, mas que não tinha, não estava em condições psicológicas, assim, não estava bem fisicamente e psicologicamente, e acabou dando essa fatalidade. Então, no episódio, eu travo algumas das teorias, assim, acho que hoje eu faria diferente, eu faria gente. É isso que aconteceu, eu realmente acredito que é isso que aconteceu. Dá pra cravar 100%, não dá pra cravar 100%, mas assim, dá pra cravar muito mais do que um espírito que andava naquele andar e resolveu matar ela, sabe? E qualquer outra coisa do tipo. Então, eu acho que, eu nem lembro mais da pergunta, mas meu ponto era que, eu acho que muitas vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, as pessoas usam do sobrenatural pra esconder crimes feitos por pessoas verdadeiras, né? Nesse caso, eu não acho que tenha uma pessoa envolvida e tal, mas às vezes casos, sei lá, de crianças, o próprio caso do Evandro, né? Uma criança desaparecida que foi morta e aí você vai pra rituais satânicos e aquilo escalona tanto que ninguém mais se importa com a criança que morreu. As pessoas estão procurando seitas, as pessoas estão procurando demônio, estão procurando não sei o que e não buscando uma pessoa que cometeu isso, porque ele foi assassinado por uma pessoa, ele não foi assassinado por um espírito, ele não foi assassinado pro demônio, ele não, sabe? Tipo, então, meu ponto todo era esse, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas utilizam do sobrenatural pra poder esconder coisas verdadeiras e eu acho que as vítimas, né? E as famílias das vítimas que acabam se perdendo nesse processo, né? E acho que isso aqui eu... Essa é uma visão que vocês dão pros casos que é o que eu mais gosto. Eu acho que é uma análise epistemológica bem legal, assim. Vocês demonstram o quanto a sociedade daquela época é importante, o caso daquela época, tipo, no caso do Eloá da imprensa e etc. Que a gente viu enquanto a sociedade, por exemplo, no caso do Evandro, quando começa a questão dos rituais satânicos, muda toda uma versão e deixa. Por quê? Crença de alguém. Não que alguém... A gente tá condenando a crença de alguém, mas tudo começa indo pra outro lado. O caso do Eloá mesmo foi dessa, né? A mídia deixou tanto que influenciou até a polícia fazer a menina voltar pro lugar. Começaram a dar... Não que a sociedade não deve ser vista, mas era um crime. Tipo, todo mundo começou a dar palpite e isso foi importante pra chegar onde chegou, né? E aí eu gosto disso, que a gente sempre, indiretamente, a gente fala sobre racismo, sobre desigualdade social, porque é muito importante. E quando levam pro sobrenatural, sempre vai pra esse lado, né? É, porque o crime... Os crimes, eles são o reflexo da sociedade, né? Tipo, eles falam sobre a sociedade, eles falam sobre a gente, eles falam... E eles falam a mesma coisa há muito tempo. Tem muita coisa que tá sendo dita há muito tempo. Então, quando a gente olha só pro sobrenatural, a gente tira um pouco a responsabilidade, sabe? Tipo, ah, não foi uma pessoa que decidiu cometer um crime, não foi uma pessoa que saiu ilesa, sabe? A gente não olha pra isso, a gente quer responder, ah, foi uma coisa folclórica, foi uma coisa... E aí, a investigação mesmo fica alheia, né? Ela não serve de nada, ela não chama atenção porque ela não fala sobre demônio, ela não chama atenção porque ela não vai pra uma outra coisa. Então, acho que eles que precisam tomar algum cuidado. É, vai buscando alguma manchete um pouco mais, né? Mais atrativa, sensacionalista, que vai chamar mais atenção, que vai dar mais cliques ou qualquer coisa do tipo, né? Vai chamar... Seja... E o real ali, é uma pessoa que cometeu um abuso, uma atrocidade bem grande. Isso vai até atrapalhando, né? Nas investigações. Mas aí, falando do projeto agora, que começou com aquele papo ali em 2018 e foi tomando corpo. Como que foram ali os convites? É, você vendo aquele projeto realmente saiu do papel e pegou ali 2020 numa pandemia onde o consumo ali do podcast também foi grande, né? Que as pessoas estavam confinadas. Então, acho que foi o boom ali também do podcast, né? Onde que todo mundo estava ouvindo e consumindo bastante. Como que foi esse momento pra vocês? É, a gente começou em janeiro de 2020 logo depois veio a pandemia. Então, acho que é isso que você falou de muita gente ficou mais em casa. Então, a galera começou a consumir mais esse tipo de conteúdo. De certa forma, foi onde a gente cresceu muito nesse momento. E em pouco tempo, a gente já era o podcast de crimes maior do Brasil, assim, naquela época. É... Um dos principais e tal. E isso foi chamando atenção, assim, de várias formas. O convite da Netflix, a gente ia produzir um... Acho que um vídeo sobre uma série deles. Acabou virando um projeto maior, que viraram seis episódios em que a gente apresentou. Então, a gente tem esses seis episódios, né? Esse programa chama Além do Crime, que é baseado em seis documentários de crimes da Netflix. Que eles se encontram no canal do YouTube da Netflix. E como que foi isso? A gente fez os roteiros, né? Por exemplo, você tem o caso da... O Make a Murder, né? Que é um caso super emblemático de um homem que foi preso, ficou preso injustamente durante 18 anos. E aí, ele foi solto, assassinado, acusado de assassinar uma pessoa. Aí, ele foi solto. E aí, depois que ele foi solto, o Estado teve que pagar uma indenização. E menos de um ano depois, o cara tava preso de novo. E aí, você fala, meu Deus do céu, que história é essa? Que loucura, tal. E aí, essa é a história do Make a Murder, né? Que é uma docu-série que já tem três temporadas na Netflix. E essa, possivelmente, foi o início do boom que teve aí de documentário de crimes reais no mundo. Mas, enfim. Aí, você assiste essa série, e aí, o que que vinha o nosso programa depois, né? A ideia do nosso programa era falar, tá, mas qual que é a situação do CVA hoje? Porque, muitas vezes, o documentário, ele mostra um período específico, né? E, às vezes, os casos não finalizaram, né? A gente só pegou casos que não tinham finalizado. Então, a gente falou, olha, hoje tal situação tá assim, é isso aqui, hoje ele tá aqui, ele... Isso aqui já foi julgado, agora ele tá condenado por tal coisa, ele vai poder... Então, a gente meio que contava bem resumido, assim, são episódios curtos, se não me engano, de oito a dez minutos, mas episódios que a gente conta um pouquinho sobre o quanto a atualiza o documentário e depois contam como é que tá, como é que é a situação atual, assim. Então, foi um convite muito bacana, que a gente gostou muito de fechar isso com a Netflix. E quando, com o nosso crescimento do podcast, começaram a surgir os convites, porque hoje tem muito isso, de que os streamings de áudio, eles querem que os podcasts sejam originais dos streamings. Então, você tem o podcast original do Spotify, original Globoplay, original Amazon Prime, Deezer. Então, você tem o da Deezer. Então, tem todos os podcasts que querem, né, os streamings, querem os seus próprios originais e adquirir alguns podcasts que eles julgam que tem conteúdo bacana, que tem uma periodicidade ok e tal. Então, a gente recebeu alguns convites na época e a gente era muito receosa de entrar, porque muitos dos streamings, eles colocavam como característica, assim, a gente não podia estar, tinha que ser exclusivo para aquele streaming. Então, se eu sou do Spotify, você não pode me ouvir em outra plataforma. Se eu sou da Deezer, você não poderia me ouvir em outra plataforma. E, para a gente, não fazia sentido fazer isso, porque a gente já estava em todas as plataformas. Aí, de repente, a gente entra para uma plataforma e fica só naquela. Sabe? Eu acho que se a gente estivesse começando um projeto, talvez a gente tivesse olhado de outra forma, mas naquele momento, não fazia sentido. Então, a gente não estava satisfeita com essas conversas, assim, nesse sentido. Era realmente, era basicamente isso que nos impediu de aceitar de ir para outros streamings. Até que veio a Globo conversar com a gente e a gente pensou, ai, não, vai de novo, vai ser a mesma conversa, vem para cá, não pode estar mais em nenhum lugar. Só que, na verdade, a gente tiver uma conversa diferente. Globoplay, você pode estar em outras plataformas de áudio, né? É óbvio que a gente é um podcast Globoplay, então a gente vai fazer campanha para Globoplay, mas isso nunca vai nos impedir de falar sobre outros podcasts, de outras marcas e tal. Então, eles fizeram uma proposta nesse sentido. E aí, a gente sentiu que abrangeu, falou, beleza, agora a gente está abrangeando todo o público. Tipo, a gente é Globoplay, a gente, né, pede para você ouvir no Globoplay, mas você pode ouvir aonde você quiser. Então, assim, Para você que assiste a Globo no Globoplay, Modus Operandi é a chamada, o comercial mais passado na Globoplay. É impressionante, né? É impressionante. É, isso foi uma coisa que só a Globo consegue fazer, né? Porque, como Globoplay é da Globo, então, a gente, isso era uma coisa que a gente não tinha a menor ideia, né? Quando a gente entrou para Globoplay, a gente não sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que tinha algumas chamadas, a gente sabia que ia ter algumas coisas, mas a gente não esperava, assim. E isso foi uma grande loucura, assim, porque é realmente, de verdade, todos os dias ou passa propaganda do Modus Operandi ou passa outra propaganda só dos podcasts de crimes que tá a minha voz lá também. Ela apareceu lá, mas tá a minha voz super mal. Então, assim, todo dia, então, é muito louco a exposição que a Globo tem. E nisso, acho que se a gente tivesse levado isso em consideração, a gente tinha achado mais legal ainda a proposta, porque até então a gente não sabia que ia ter essa abertura. Então, com certeza, isso ajudou também a posicionar o podcast, né, como, tipo, olha, respeitável, Globoplay adquiriu, teve interesse, porque, querendo ou não, a gente fala de um assunto que é muito pesado. A gente sempre teve muita dificuldade de fazer publicidade no nosso podcast. As marcas, a gente nunca fez uma marca, tipo, de limpeza, uma marca grande, assim, no mercado, nunca, 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 nunca. O meu sonho era fazer alguma coisa, porque uma das maiores piadas que a galera faz é que todo mundo ouve o podcast fazendo faxina em casa. Então, assim, pô, seria perfeito fazer uma propaganda de alguma coisa para faxina, sabe? Que piada pesadíssima que vejo a minha cabeça. Olha, olha, olha. Por que era? Eu pensei em produtos limpeza que me bateu sangue. Me bateu, me bateu sangue. Desculpa, gente, vou... Mas tem muito isso, tem muito isso, sabe? De que, tipo, eu queria muito fazer sobre isso, mas não adianta, não adianta. Tipo, uma marca de uma empresa dessa não vai querer se aliar com o podcast que tá falando sobre necrofilia, sobre, sabe, tipo, a gente tá zoofilia, a gente tá falando de vários conteúdos que a gente coloca, tipo, serial killer e tal. Tem alguns casos, tem alguns conteúdos, assim, que são mais... É... Sei lá, às vezes é uma história de uma juíza, que a gente já fez um episódio de uma história de uma juíza. Ela não tem crime nenhum, mas ela mostrou a importância dela para as leis, né, nos Estados Unidos. Então, tem alguns episódios que são mais tranquilos? Tem, mas não tem como passar pano aqui, sabe? A maioria dos episódios são pesados, são delicados, são difíceis. E o Brasil tem uma certa dificuldade de lidar com isso. A gente ainda não sabe... É... A gente ainda não respeita conteúdo sobre isso, né? Tipo, toda vez que anuncia, tipo, ah, vai fazer um filme sobre a tragédia, eu disse, ah, mas por quê? Ah, mas não tem que fazer, não. Ah, vai ter que deixar para lá. A gente é um país de deixar para lá. A gente não quer conversar sobre as coisas que machucam a gente. a gente quer enterrar ali embaixo, no tapete, e nunca mais falar sobre isso. E tudo bem, é uma escolha de cada um, né? Todo mundo sabe o que fazer com a própria dor, mas eu discordo. Eu acho que tem certas coisas que são importantes de serem ditas e de serem analisadas hoje, né? Com a ótica que a gente tem, com a forma como a gente enxerga as coisas todas, assim, então... Concordo. E até assim, até uma pergunta. Como você vê esses casos, assim, que... Bom, vamos falar de produções aí brasileiras, com casos brasileiros, então, que seja da... Que teve a Matsunaga, né? Que teve o Richthofen e também agora a Boat Kis também, né? Fora o caso da Daniela Pérez também que veio, mas o mais recente até com uma lição ali, Boat Kis, né? De toda a tragédia, de tudo que foi feito, né? Como que você vê essas produções, assim? Então, eu particularmente eu gosto mais de produção documentária, assim, sabe? Quando vai por esse caminho, assim, do documentário, de trazer pessoas que estavam envolvidas, de recontar, de recriar, de mostrar o que aconteceu. Eu particularmente gosto mais, acho que combina mais com o True Crime. Mas eu também acho que tem certas coisas que só uma ficção é capaz de fazer, que é recriar momentos e mostrar, é... Tem uma série de ficção que é... When They See Us. É... Como é que é? É isso mesmo, gente? É... Meu Deus do céu, a produtora é famosíssima, eu amo... Deixa eu... roubar aqui meu jogo. A gente vai colocar na descrição, mas... Olhos que Condemam. Ah, essa é pesadinha. É, rapaz, sim. É, sim. É, da Eva Duvernay, que é, enfim, uma... uma... mulher perfeita, uma mulher maravilhosa, documentarista maravilhosa, que está mudando o cinema e a forma com que você olha mesmo para as produções e também é... para o que os negros já viveram, né? As produções que ela faz mostram muito isso. Olhos que Condemam, é uma série ficcional baseada numa história real. Então, você... É uma história de quatro meninos que foram acusados injustamente de um assassinato. É uma história que é muito pesada. Assim, é... Acho que... É... É... Enfim, a gente tem vários casos que às vezes mexem muito mais com a gente, né? Essa coisa do ser preto injustamente é... Mexe muito comigo. Isso é uma coisa que... Que mexe, assim, que me dói tanto, assim. E quando eu vejo crianças sendo presas muito jovens e passaram, tipo, a vida toda na prisão, aquela coisa toda, é muito pesado, assim. Então, esse é um caso que é muito, muito triste e ele fala muito sobre como o sistema é racista, né? Sobre como tudo é feito para prender preto e pobre. E isso fala nos Estados Unidos, mas também serve para todos os países, porque todos os países vivem isso hoje em dia. E... Enfim, tudo isso para dizer que Olhos que Condena, apesar de ser uma série de ficção, é uma série que... E depois tem até um episódio que aí vai os verdadeiros e eles... Os verdadeiros que hoje em dia não são mais crianças todos os adultos. E eles falam sobre a vida deles e eles dão entrevista e tudo mais. Então, acho que a Oprah que... Ninguém mais, ninguém menos que a Oprah entrevista eles depois de um episódio especial assim, que, enfim, poderia ser considerado algo mais documental, mas a série em si ela é de ficção. E, apesar de ser ficção, eu acho que ela é perfeita. Ela... Eu acho que ela dói em lugares que talvez o documentário jamais doeria. Sabe? O documentário, ele é muito... Ele é muito seco. Ele está mostrando ali para você. Claro que pode te causar emoção e causa emoção e tudo mais. Mas eu digo assim, que eu acho que nenhum documentário teria uma capacidade de mostrar o que verdadeiramente aconteceu e a vida e os anos que foram roubados daquelas crianças como essa ficção. Então, eu respeito muito ficção, né? Acho que quando ela é bem feita, ela mostra, ela tem coisas interessantes para mostrar, né? No caso dela, ela está fazendo uma crítica ao sistema, está fazendo uma crítica à justiça americana, ela está contando a história de uma história que as pessoas não falam sobre. Então, acho que é muito importante. Então, no caso do Boat Kiss, que você tem o documentário do Google Play e você tem a série da Netflix que é ficcional, eu acho que é importante ter ambos assim, sabe? porque quando é bem feito, quando é feito com responsabilidade, com sensibilidade, né? Porque ao mesmo tempo a gente está falando de um conteúdo muito pesado. A série em si, ela é baseada no livro da Daniela Arbex, que foi o livro que a gente usou para basear o nosso episódio. Então, é o livro de uma pessoa que esteve em contato com as famílias das vítimas durante anos e recriou e contou tudo o que aconteceu e é um dos conteúdos mais ricos sobre essa história, né? Então, assim, o fato dela ter aceitado fazer parte dessa série da Netflix também, me mostrou ali no início de que era uma produção que teria um horário mais sério em relação àquilo. Então, eu acho que essa é a minha visão, assim. Eu não sou contra coisas de ficção, eu só acho que a gente precisa tomar cuidado com ficção, porque existem algumas ficções que elas são feitas para romantizar, né? Romantizar, exatamente. O que é muito famoso é o do Zach Eiffel, né? O que ele faz do Ted Bundy, que é um filme péssimo, aquele filme é podre, assim, eu odeio aquele filme. E pra mim, aquele filme, ele romantiza 100%, sabe? A história de uma pessoa que cometeu diversos crimes absurdos, violentos, psicológicos, matou muita gente, matou muitas mulheres, matou mais de 30 mulheres, e ele cometeu, assim, coisas absurdas para, de repente, ser colocado como um galãzinho, sabe? Ter colocado de uma forma que, assim, aquilo me irritou muito no filme. então, eu não sou contra conteúdos de ficção, mas, geralmente, eu não consumo. Eu tenho o pé atrás, sabe? Mas, porque, mas não porque eu acho que não teria que ter, porque a gente não tem que falar sobre isso, pelo contrário, eu acho que é importante falar sobre isso, mas acho que é, tipo, olhar para o caminho que a gente está falando, né? e ainda mais você, que você procura, cada episódio, você procura ler, estudar sobre, né? Então, tomar esse cuidado, como você falou, no filme, romantizando ali, o serial killer, você não tem nenhuma cena dele com uma cara de fúria, ou, né? É sempre um corte que dá a entender do que ele fez, ao, ele já volta para aquele ar, né? Aquele ar dele, que ele tinha uma esposa, que tinha um filho, e tal, não sei o que. Eu também achei disso. Eu acho que é dosar, né? Também. É, acho que se não fosse sobre a história dele, se fosse só um filme qualquer, eu teria achado um bom filme. É um bom filme. Ok, sim. Só que quando você olha que é baseado num dos serial killers mais cruéis que já existiram, e você, de repente, fica só mostrando um lado dele legal com a família, não sei o que. Não sei qual o teu ponto aqui, sabe? É meio idiota, É, e foi um dos primeiros episódios, né, do Modus Operandi, se não me engano. O primeiro episódio. Primeiro episódio, né? E você já sabia da história, ou foi daqueles papos que você tinha, que ficaram debatendo sobre o documentário dele, e acabou surgindo? Olha, os cinco primeiros episódios, a gente já, todo mundo já sabia, as três já, porque a gente sentou e falou assim, ah, quais são conteúdos? Tipo, o que a gente acha que deve falar? Então, foi o Ted Bundy, teve o Andrew Cunanan, né, que matou o, o assassino do, o Johnny Versace, tem o Charles Manson, teve, o Jeffrey Dahmer, e teve o da escada lá, que foi o da, nossa, tô espantada com a minha memória, e teve o crime da escada, do The Starcase, né, que hoje em dia teve uma série de ficção, acho que da HBO também, que é mais famoso, mas naquela época era um documentário da Netflix sobre esse caso. Você falou do Dahmer naquela época, em Beats, bem antes, bem antes, bem antes, a gente, a gente refez, né, o episódio do Dahmer no ano passado, quando saiu a série da Netflix, porque quando a gente fez esses episódios, a gente não contava a história completa, era aquele momento que a gente só resumia e tal, tanto que a gente quer fazer isso com o Ted Bundy também, só que precisa de tempo, porque pra fazer esse episódio vai demorar muito, até, ó, mas é meio que isso, assim, é, mas eu lembro que era um caso que eu já sabia, mais ou menos, mas, por exemplo, eu escrevi o do Charles Manson, e eu achava que eu conhecia a história dele, e, meu, nossa, tipo, aí quando você estuda, quando você vai atrás, é tanta coisa, é tanta coisa que esse é um que, por exemplo, eu fiquei muito chocada quando fui olhar a história toda, assim, mas é porque é isso, quando você aprofunda, é um outro mundo, assim, então, acho que esses que eu, ali do início, que eu estudava muito, que eu me aprofundei muito, assim, eu acabo lembrando de muita coisa, é, e o Ted Bundy é um dos mais famosos, eu tinha acabado de ler o livro também, então, estava muito por dentro dele. Estava afiarada, né, agora do Charles Manson, não, o Charles Manson, eu tive que ler o livro, tive que pesquisar, e ter demais, e... Algum fato, assim, curioso do Manson, que você não, que você não sabia, ali, que você falou, caramba, eu acho, talvez hoje seja meio óbvio, né, mas naquela época, até porque teve o filme, era uma vez em Hollywood, né, que, que consta, que, enfim, teve depois Mindhunter, aí tem um, mostra ele mais, mas eu acho que, pelo menos ali, é, em 2018, é, acho que em 2018, ele não tinha nada disso, enfim, não falava tanto sobre ele, porque assim, existe toda uma discussão de que ele é um serial killer, de que, e na real, ele nem estava no lugar, no momento que as pessoas morreram, tipo, e ele foi considerado, e foi acusado de assassinar, mas ele matava uma pessoa, matava, entendeu, então assim, é, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, porque, aí geralmente, e eu super concordo, assim, acho que, enfim, é, a forma com que ele, é, fez, né, com que, aquilo tudo, virasse uma, uma grande ideologia, uma grande, história, porque ele tinha, essa coisa também que, acho que, eu não me lembrava, pelo menos, de que ele tinha, essa coisa com Beatles, né, que toda a história dele, das, das, das besteiras, que ele falava, tinham a ver com, com Beatles, tinha a ver com o fato dele, que ele queria ser um músico famoso, era frustrado, era um merda, e aí, ele acabava atraindo, muitas pessoas, né, para, que era a família Manson, e, ele tinha essa ideia, de que ele ficava falando, que ia ter uma revolução racial, e que os negros, iam se voltar contra os brancos, então, ele ficava falando isso, era uma coisa que eu não lembrava, tipo, até então, e ele ficava, e ele ficava falando isso, ó, os negros vão, atacar os brancos, só que isso nunca acontecia, não é, porque, não existia isso, era só na cabeça de merda dele, então, ele ficava falando, ah, vai ter uma revolução racial, só que nunca acontecia, então, ele achou que, como já vai ter mesmo, uma revolução racial, a qualquer momento, então, vamos iniciar uma, então, eles iniciam uma, tentando fingir, que seriam, teriam sido, é, mortos por pessoas negras, né, então, eles tentam, tipo, a ideia toda, de matar ali no início, é tentar forjar, para que, para que inicie logo, essa guerra, de luz negros contra brancos, que a qualquer momento, vai acontecer, e nunca aconteceu, porque era tudo, ah, um, uma mente perturbada, e doente, de um racista, de um misógino, enfim, um assassino, então, acho que, todas as nuances, assim, dessa história, é, mexem muito, assim, porque, é, é muito complicado, e, eu acho que, isso, quando envolve seita, também, acho que é uma coisa, que mexe muito com a gente, né, como que as pessoas, daram o ouvido, e o idiota desse, tipo, essa é sempre a coisa, que a gente pensa, mas como, gente, só que, quando você não está inserido, né, enfim, no caso dele, eram, eram pessoas, que, enfim, a gente tem também, a contextualização, lá nos anos 60, aquela coisa da liberdade, é, sexual, a liberdade em todos os sentidos, ao mesmo tempo, os negros estavam, lutando pelos direitos deles, cada vez mais, Martin Luther King, aquela coisa toda, né, de estar lutando pelos direitos básicos deles, e, então, estava toda essa discussão, e, e, muita discussão sobre guerra, e, então, era, né, a gente tinha, essa coisa da liberdade sexual, que era muito forte, e você tem, ao mesmo tempo, crianças, né, jovens, assim, muito perdidos, e, eu acho que, pessoas vulneráveis, pessoas perdidas, elas sempre viram presas, dessas pessoas, que acham, que tem a resposta para tudo, que tem, né, uma coisa para tudo, que vai ter, não, vem aqui, vem aqui, que a gente vai te ajudar, a gente é família, a gente está junto, aí, quando você, se vê numa situação, que você está perdido, que ninguém, no redor, te entende, de repente, você encontra uma família, que te abraça, parece que aquilo, né, parece que aquilo ali é legal, parece que aquele, e, eu acho que, me ajudou também, entender um pouco, de como funciona, esse, o processo de seita, o processo das pessoas, se perderem, se, e se encontrarem nesse lugar, e aí, acaba virando, acho que uma pesquisa mesmo, né, sobre como funciona a mente humana, o comportamento, do ser humano, e aí, a gente, a gente, a gente se surpreende, com cada bolha, né, que a gente, que se for, hoje em dia, né, por exemplo, eu vi essa coisa, isso, que era, referência mundial, em vacinação, elegeram, 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 não é, não é, vacina, era um problema, não era esse cara, e o povo no quartel, no 2022, Como você vai explicar isso? Eu não quero nem explicar, tu é um beiro, não é, é isso, é isso, é aceita, não tem aceita, é aceita, tem a atitude de aceita, Não tem. A gente tem que dizer. A gente não discute até hoje. A ditadura. É a ditadura. É a revolução. Escreve a ditadura. E aí vira. Tem coisas que não se explica. A gente não aprende sobre ditadura. A gente não fala sobre ditadura. As pessoas que cometeram os atos mais militares que cometeram os atos mais absurdos, eles morreram de vernice nas suas dimensões. Eles não foram julgados. Eles não foram condenados. É difícil. É difícil a gente querer chegar e falar sobre qualquer coisa. Porque é isso. Não vamos falar sobre isso não. Deixa pra lá. Que assunto pesado. Nessas a gente... É pesado. Exatamente. Religião não se discute. Política. Política virou esse assunto. Onde que a gente chegou? Todo mundo brigou em 2018. Aí em 2022 o combinado foi respeita. Tipo, não amigo. Tem coisa que não dá pra respeitar. Exato. Em 2018 todo mundo brigou. Em 2020 até 2021 todo mundo morreu. Exato. Exatamente. Quem sobreviveu foi pro quartel. Não tá falando com fulano. Então assim, é tanta coisa absurda que aconteceu nos últimos anos que às vezes a gente tá falando de um caso e a gente fala, gente, mas como que isso poderia acontecer? E eu falo, gente, mas é só olhar pra agora. Entendeu? Então assim... Por isso que é importante discutir. Não discutir o tempo todo. Pelo amor de Deus. Nem que essas que eu falo de crime real o tempo todo. Mas acho que a gente não pode deixar essas coisas passarem. O lance da boate Kiss... Eu acho super importante ter documentários e ter livros e falar sobre isso. Porque, cara, faz mais de 10 anos. 10 anos. Acho que fez 10 anos recentemente. Alguma coisa assim. Exato. Recentemente. E você tem vários lugares no Brasil que ainda não estão totalmente adaptados pra uma proteção. Caso dê algum problema. Caso dê algum incêndio. Isso não deveria ser aceitado. Entendeu? É um país que tem uma tragédia. Que não é tragédia, né? Porque tragédia é... Sei lá. Um tornado. Eu acho que isso não foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Foi... É... Ações irresponsáveis, né? Foi um lugar que não estava protegido. É... A gente fala muito isso no episódio. Todo o trabalho do Niarbex de mostrar. Todas as coisas que... Que... O salvará. Sabe? Tudo que era completamente... A burocracia. Que era completamente deixada de lado. Pra ganhar dinheiro. E pra fazer... Aquilo... Fazer sucesso. E é claro que ninguém... É... Acha. Que as pessoas acordaram no dia e falaram... Ah, beleza. Vamos matar uma galera. Claro que não. Óbvio que... Que... Eu tenho certeza que os donos... Com certeza sofrem muito com isso. É... Mas isso não é suficiente. Entendeu? Você não pode ter um... Um acontecimento desse... É... Com tantas mortes... E não ter nenhum tipo de responsabilização. E hoje, dez anos depois... Não tem responsabilização. Então... Duas coisas que precisam ter no Brasil... É... Falar sobre os assuntos... E responsabilizar. Entendeu? Porque senão... As coisas vão continuar acontecendo... Ninguém fala sobre... E Mabe... Só pra... Pra gente finalizar... É porque a gente comentou aqui... Sobre vários casos muito famosos... E você comentou aqui... Estudou duzentos... Aí só coloca... Que a gente até coloca o link aqui na descrição... Três casos... Que não são tão famosos... Mas você acha que... Vale a pena a gente ir lá... Dar uma olhada lá no... No... Podcast de vocês. Tá... Deixa eu... Vou roubar o Joguinho aqui... Vem cá... Vem cá... Vem cá... A gente olha aqui na minha lista... Aí eu vou preocupar na nossa aqui... É... Bacana de falar e tal... Tem um caso que... Eu acho ele muito interessante... Ele... É... Ele tá... Ele tá em duas partes... No podcast... E o nome dele... É... Meu Deus... Tava aqui na Portia da Língua... É... É... Belganes... É isso mesmo... É Belganes... Ele é uma norueguesa... Que... Muda pros Estados Unidos... Então tem dois episódios... Dos modos operantes... É Belganes... Depois eu mando certinho o nome... E... É um caso de uma... Uma mulher que... Em 1900 e alguma coisa... Tava rolando... No início mesmo de 1900... Tava rolando... É... Uma... Pera... Deixa eu explicar melhor... Vamos lá... É... Então... Belganes... Conta o caso... Dessa... Dessa mulher... Que ela... Vai da Noruega... Ela vem pros Estados Unidos... E aí... Ela passa... A trabalhar... Tipo... Ficar na casa da irmã... E tal... Não sei o que... E ela tem vários... Tipo... Ela vai se casa... Com o marido... E aí... Sei lá... É... Uma casa dela... Pega fogo... Aí não sei o que... Pega fogo... Aí o marido morre... Depois ela casa com outro marido... Aí o marido morre... Aí uma filha morre... Todo mundo meio que estiver morrendo ali em volta dela... Até... Toda vez que alguém morre... Alguém tem algum seguro... Alguém tem alguma riqueza... Alguém tem alguma coisa... E ela vai ficando cada vez mais rica... E aí... Ela cumpre uma fazenda... E nessa fazenda... Que ela faz a verdadeira carnificina... Porque o que acontece... Ela passa... A mandar... Como era uma... É muito antigo isso... Foi em 1800 e alguma coisa... Ela... Fazia anúncios no jornal... Pedindo... Pra um marido... Pra cuidar da fazenda... Ela se fazia meio de vítima... Assim... Ah... Eu sou uma boa mulher... Uma viúva... Uma própria viúva... Estou aqui na minha fazenda... Precisando de ajuda... É... Estou fazendo trabalho sozinha... Preciso de um marido... Que me ajude e tal... E obviamente... Várias pessoas... Vários homens... Olhavam isso... E achavam... Que era uma oportunidade... De trabalhar na fazenda... De ganhar dinheiro e tal... E ela matava... Todos eles... Assim... Ela matava todos eles... Esquartejava... Então assim... Foi... Uma matança... Um nível de crueldade... Uma coisa muito absurda... Até que a fazenda dela... Pegou fogo... E aí um cara... Que foi acusado... Enfim... De fazer isso... Tem o julgamento dele... Então... São vários momentos... É a história dela... Até o momento que ela morre... E depois a história do julgamento... E eu acho que é muito interessante... Porque mostra... Tipo... Como é que forma um júri... Em 1900... Alguma coisa... Em Chicago... Sabe... Como é que funcionava... Tipo... Tinha um juiz... Já tinha o juiz... Já tinha divulgado... Tipo... Eles respeitavam as leis... Sabe... Tipo... Então acho que nesse sentido... Tem... É um... Eu... Particularmente... Gosto mais de casos... Antigos... Pra poder... Aprender mais... Sobre essas coisas... Sobre como funcionava... E esse tipo de coisa... Assim... Então acho que é mais... Legal... É... Eu gosto bastante desse caso... Mas ele é um caso... Muito pesado... Assim... Tipo... Qual que é o nome? Qual que é o nome? É Bel Gunners... Deixa eu olhar... Exatamente... Porque como tem duas partes aqui... Ele vai ter ó... É Bele... Né... Com dois L's... E o Gunners... Acho que é G-U-N-N-E-S-S... É isso mesmo... É... É... Mas é isso... Tá aqui na descrição... Eu fui lá... Garimpei... Ó... É o episódio 93... Bel Gunners... A Açougueira de Homens... Parte 1... E depois de 94... Bel Gunners... A Fazenda Matadouro... Parte 2... Tá mais um evento... Você... Pode faxinar... É... Escuta... É... É... Pode fazer... Fazer almoço... Fazer a unha... É... Esse é um que... Realmente dá... Dá pra passar bastante tempo... É... 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 Que é o Hospital Colônia de Barbaceno... Vocês conhecem esse caso? Sim... Ele tem que ter sido psiquiátrico, né? É... 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 Isso é um caso... É muito pesado... Mas ele é muito desconhecido... Que eu acho que é mais uma vez... Assim... A gente precisa falar sobre isso... Assim... Por que chama o holocausto brasileiro? Porque realmente, apesar de ser um lugar em que pacientes com transtornos mentais deveriam ser tratados, a gente está falando do início de 1900. Então, não existia, se hoje em dia já é meio complicado a discussão de saúde mental, imagina naquela época, que então era um lugar que era, né, tinha fato de hospício, velho, das coisas todas que hoje em dia você não pode mais falar assim, mas nessa época eles eram, como é que funcionavam? Basicamente, você jogava as pessoas que a sociedade não queria resolver. Então, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de prostituição, mães solo, então, você tinha um filho gay, ah, eu não quero lidar com isso, sabe, meu filho tem algum problema, alguma coisa, então você jogava ele lá. Então, era uma forma de você desfazer das pessoas. Elas eram jogadas lá, e muitas pessoas, e elas eram torturadas, e muitas morreram. Então, assim, quando um psiquiatra veio visitar o local e tal, ele falou que ele não via nada diferente de um campo de concentração não existe. Então, assim, foi só quando falaram isso, era um hospital que já estava sendo, é, já tinham várias demonstras, tinham várias críticas, mas tudo era cobertado, tudo era na surdina, mas aí quando esse cara falou isso, uma coletiva de imprensa, aí não teve como. Aí a galera teve que descobrir, tipo, teve que, é, é, assumir, e é a fundo e tal. Eu acho que é uma história que a gente não fala muito sobre, não conhece muito sobre. Eu só conheci por causa do livro, que é da Daniela Arbex, a mesma autora aí do Todo Dia, Mesma Noite, né, da Botkiss. Ela é incrível, os livros dela. Mas acho que é um caso muito, assim, interessante pra gente saber, assim, sobre isso mesmo. Com certeza. Qual que é o número do episódio? O número do episódio era 134. 130, cara. O holocausto brasileiro, certo? O holocausto brasileiro, exatamente. Vale a pena. É, deixa eu ver o que mais. Ah, sim. E o monstro de Florença, que eu acho que ele é um caso não tão conhecido. Ele é o número 111, mas ele é um caso que eles passam na Itália, né? E é assim, é inexplicável o que é esse caso, assim. Pensa que, de repente, pessoas começaram a morrer e a polícia simplesmente fez a pior investigação. E não só isso, eles acusavam todas as pessoas. Tipo, se você tava passando na frente da delegacia, eles acusavam você. As formas de investigação, os caminhos que eles escolheram. É até um episódio, entre muitas aspas, engraçado, porque tem alguns momentos que a gente tá discutindo, a gente fala, cara, isso não é possível que isso aconteceu. Sabe? Tipo, sei lá, tem um dos caras que ele foi acusado por causa de um quadro que ele tinha na casa dele. Tipo, do nada. O quadro era uma evidência. Era uma prova. Até o autor do quadro, o Brad falou assim, não tem nada a ver isso que você tá falando. eu fiz essa obra, não tem nada, não tava falando sobre isso. Sabe? Tipo assim, mas assim, tirou do cu, sabe? Desculpa a expressão, mas parece que tirou do cu as informações, as fontes. Então, era um caso que a polícia, ela, cada hora descobria e decidia que era uma pessoa. e é um caso que não teve solução até hoje. E ele simplesmente tem uma série de pessoas que foram destruídas porque foram acusadas justamente ou porque, sabe, de alguma forma foram prejudicadas por causa desse caso. Além das vítimas e das famílias das vítimas, claro. Mas assim, é um caso que ele é muito curioso, assim, pelo fato de que é isso, assim, sabe? Você vai olhando para essas situações e fala, não é possível que isso aconteceu de verdade. E aconteceu, ele parece coisa de filme, assim, o caso. Você não acredita, Fonan. Que demais. Bom, eu vou acompanhar com certeza esses episódios. Está aqui na descrição, na Biru. Está. Esses três episódios indicados aí pela Mabê. E, Mabê, ficaríamos aqui, eu aposto a noite toda falando sobre casos bizarros, o mais bizarro, o mais surpreendente. Muito obrigado, viu, Mabê? Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, por ter conversado com a gente. foi um papo muito bom, muito com os close, assim, que eu também gosto, assisto séries, documentários, gosto também, vou afundir, e acompanho sempre o podcast com vocês. E o que a gente pode esperar em novos projetos? Então, primeiro, obrigada pelo convite, achei muito legal conversar, sempre gosto muito de conversar, mais de projetos mesmo, né, falando um pouquinho sobre isso, ou de bastidores, acho que é interessante, porque dá um trabalho para fazer esses episódios. Eu estou escrevendo um livro de ficção, de mistério, então, ele vai ser lançado esse ano pela HarperCollins, então, com certeza, dá para esperar algo nesse sentido. A gente tem o nosso livro, né, que é o Modus Operandi Guia de True Crime, que ele fala sobre crimes reais, mas eu estou, meu sonho é ser escritora, sempre foi, agora eu estou indo aí por esses caminhos, e estou escrevendo esse de ficção, de mistério e tal, que eu ainda não abri muito sobre ele, mas que provavelmente vai ser lançado esse ano ainda, e fora isso, acho que realmente falar dos podcasts que eu participo, que é tanto o Modus Operandi junto com a Carol Moreira, quanto o Caso Bizarro, que hoje é um podcast adicional, né, eu estou nele sozinha, e eu entrevisto, falo com convidados e tal, e a gente reage aos casos que os ouvintes enviam. Então, eu tirei aquele programa que rolava antes do Modus Operandi, e eu trouxe, transformei ele num podcast novo, um spin-off do Modus Operandi, e ele está indo muito legal, ele tem episódios toda segunda-feira, o Modus Operandi toda quinta-feira, então tem bastante conteúdo aí para estar ouvindo. Muito bom, muito bom. Ibiru, como que a gente faz para encontrar uma dele? Em todas essas redes sociais que está aqui, o Instagram dela, arroba, uma underline B, estava em todas as falas dela, mas as outras estão lá embaixo, porque o Linktree dela é deste tamanho, impossível, eu vou decorar, mas eu garanto que todos estão ali embaixo, tá? Está tudo lá, do TikTok, de todos os podcasts, do canal do YouTube, que está abandonado, em off, a gente vai falar sobre esse canal aí. Está abandonado. é disso, é disso, é que eu propago a palavra do YouTube, depois a gente conversa. Mas está tudo aqui, qualquer coisa, foi falado, conteúdo, programas, etc., está tudo aqui na descrição. E para você que assiste Globoplay, toda hora você vê lá Modus Operandi e a vozinha ali da Mabe, não tem como, não tem como, toda hora. e muito bom, muito bom mesmo. Escutem aí as indicações da Mabe e aproveitem e dá uma maratonada ali no podcast. Pessoal, você que acompanha até aqui, curta, compartilhe, propague aí canal Nos Noventa, podcast Nos Noventa. Fui!